Olá, a espiritualidade e a saúde. Cada vez mais os médicos têm se envolvido com este assunto e que está em pauta no programa de hoje. Nós vamos falar também, vamos conhecer melhor a história de um professor que vende água e refrigerante no brico e aos finais de semana. E mais informações sobre os tributos. Fique com a gente aqui no Cidadania. Pois nesta segunda década deste milênio, a medicina tem se aproximado cada vez mais das questões da espiritualidade. O bem-estar físico e mental das pessoas aproxima-se do conceito de saúde. E nesta sexta-feira, num dos maiores hospitais aqui da capital, acontece a segunda edição do seminário Espiritualidade e Saúde da Santa Casa. Estão conosco hoje dois profissionais que têm usado na prática, nas suas rotinas, esses temas. São eles, doutor Fernando Luquezzi, que é cardiologista, diretor médico do Hospital São Francisco e conosco também, Karen Vondrasek, que é psicanalista e pesquisa do Grupo de Aconselhamento e Psicologia Pastoral e ainda é professora das Faculdades Este de São Leopoldo. Muito bem-vindos, prazer em tê-los aqui. Prazer é todo o nosso. O senhor tem falado nisso há muito tempo, né? Dessas questões de qualidade de vida, de bem-estar, mas assim, ligado, realmente assim, a ligar a questão da espiritualidade com manifestações religiosas, isso é mais recente? Veja, eu me lembro que quando eu, pela primeira vez num congresso brasileiro de cardiologia, eu falei que nós éramos corpo, mente e espírito, que nós tínhamos que levar a questão da espiritualidade, foi muito interessante a reação. Todo mundo achou que eu tivesse me convertido para uma igreja, uma nova igreja, que eu tivesse virado padre, alguma coisa assim. Hoje, no pequeno pulo de 15 anos, na semana que vem nós temos o Congresso Brasileiro de Cardiologia. Tem duas sessões no salão principal, com mais de mil pessoas, dedicados a espiritualidade e doença cardiovascular. Ou seja, nós médicos, finalmente, 2.500 anos depois que o Platão já dizia que nós somos corpo, mente e espírito e que nós tínhamos que levar em consideração isso, nós aprendemos. Então, não existe dúvida na influência do tratamento, a importância das experiências religiosas e espirituais do pacientes. Nós não estamos prescrevendo espiritualidade ou religiosidade como tratamento, mas é um grande apoio ao tratamento da doença e faz com que as pessoas absorvam melhor aquele momento difícil que é o momento da doença. E do ponto de vista da psicanálise, como é que isso tudo acontece? É, muito parecido. E mais ou menos também nessa época, eu lancei na época as cartas do Freud com o pastor Pfister, eram uns 15, 20 anos atrás. E também foi o furor como Freud, interessado num pastor. E aos poucos esse diálogo foi se constituindo e atualmente até tem um grupo de pesquisadores, professores de psicologia, Ampep, do qual eu faço parte, que justamente pesquisa o senso religioso na vida das pessoas, tanto os saudáveis como os doentes. Nós temos a espiritualidade, nós temos perguntas pelo começo, pelo final, como viver nas trajetórias, nas crises, para onde nós vamos. Isso faz parte da nossa vida humana. Então, tem que ser pesquisado também nas faculdades de psicologia e na psicanálise. E o Freud, aos poucos, foi se abrindo para esse tema. É muito interessante acompanhar. O senhor falou bem, assim, no momento de fragilidade, no momento em que a pessoa sente a sua finitude, ela busca um pouco mais. O tema desse ano mais, assim, que vocês vão enfocar, a questão do perdão. Mas, quando a pessoa está assim, ela pensa nessas questões, quando a pessoa está nesse momento tão difícil, quando ela se vê diante de uma cirurgia de coração que todo ninguém quer passar, ela pensa nessas questões do perdão, ela pensa da reaproximação com pessoas que não... Bom, no Hospital São Francisco de Cardiologia da Santa Casa, nós temos uma linha de pesquisa em cima disso. E um dos estudos que nós fizemos, que foi um estudo muito interessante, nós pegamos, assim, 200 pacientes que, na véspera de uma cirurgia cardíaca, nós entrevistamos esses pacientes. E uma das perguntas é, você usou o seu preparo para a cirurgia, uma experiência religiosa, espiritualidade, religiosidade, apoio religioso, etc? Resultado, 80% usar, 80%. E a outra pergunta, o seu médico entrou nesse tema, 10% dos médicos entraram no tema. Então, nós médicos, é muito longe do paciente. Nós estamos começando a aprender a lição agora. E nós perguntamos para os médicos também, você tem espiritualidade, religiosidade? Mais de 80% tinham. Nós fizemos uma mesma pesquisa com mais de 100 cardiologistas. Você tem, na sua vida, espiritualidade, mais de 80%, quase 90% tinham. Você usa isso com o seu paciente, 10% diziam que usavam. Então, quer dizer, existe uma abertura que tem que ser acelerada, porque nós estamos muito longe do que o paciente quer. Nós não estamos atendendo as necessidades do paciente. A gente sempre relega aquilo ao capelão, ao padre, ao rabino, ao pastor. Mas, que nada, nós médicos temos que entrar nesse assunto, porque essa é a forma de apoiar o paciente naquele momento de fragilidade. Você sabe que de vivência própria, com pessoas da família, com pessoas conhecidas, de muitas vezes de estarem hospitalizadas, e aquela coisa, tem o santinho ali na cabeceira da cama, tem, sei lá, alguma coisa que mandam, mas aquilo é escondido do médico. Ainda ocorre muito isso? Não, mudou muito, mudou muito. Hoje, eles estão abauroando. O médico que leva o santinho. Não, não chegou a tanto. Não, não chegou a tanto. Não, mas eu tenho uma rotina no meu consultório. Todos os pacientes que eu encaminho para um tratamento cirúrgico, uma coisa mais pesada, eu faço cirurgia do coração. Então, tem que ter preocupação, porque tem riscos envolvidos. Eu digo, agora, está tudo preparado, do ponto de vista médico. E do ponto de vista espiritual, tu está preparado para cirurgia? Bom, resposta é invariável. Já falei com o meu pastor, já falei com o meu rabino, já falei com o meu padre. Então, com o meu guia espiritual. Isso, na realidade, existe um consenso já. Os pacientes se preparam para isso. Eles estão preocupados com isso. Nesse ano, dois anos atrás, nós fizemos um seminário que chamava Ciência e Espiritualidade e Saúde, um encontro possível, que foi um sucesso porque tinha 1.500 pessoas dentro do auditório e 2.000 do lado de fora que não conseguiram entrar. Esse ano, nós enfocamos mais um dos aspectos da espiritualidade, que é o perdão. O perdão, é. Tem uma importância grande na saúde e na falta da saúde. É por isso que nós nos juntamos com o pessoal da Faculdade Zeste, que estudam isso de uma forma organizada. E nós estamos fazendo esse seminário, esse ano, com esse objetivo de discutir a questão do perdão. Perdão, para te ter uma ideia, só para introduzir depois a nossa psicanalista que entra no tema, eu só vou dar uma dica. As pessoas que têm condições de perdoar mais facilmente, e existem protocolos para definir a capacidade de perdoar, existem protocolos bem definidos, têm melhor imunologia, os aspectos imunológicos das pessoas são melhores, a pressão arterial é mais baixa, a frequência cardíaca é mais normal, tem menos incidência de doença cardiovascular. Vale a pena. E quando as pessoas perdoam, elas perdoam mesmo ou é só num momento extremo? Porque muitas pessoas perdoam, mas o fato em si, sei lá, por alguma desavença, alguma coisa, se leva junto. Quando chegam no consultório, elas perdoam mesmo? Perdoar é um processo. A gente não pode pensar que é algo mágico, eu decidi e aconteceu. Virou botão, não tem? Não, não tem. E nem sempre perdoar é esquecer, mas é mudar a atitude interna em relação àquele fato. E com isso, sai da zona do ressentimento, da zona da vitimização, ou da zona da ruminação, como falava. E com isso, a pessoa pode se abrir para o futuro, porque quem não perdoa fica preso ao passado. Ah, eu estou assim porque um dia uma pessoa me fez aquilo, aquele fez isso, e fica em torno disso. Perdoar também tem a ver com encarar a si e aos outros de uma forma mais real e não mais ideal. Porque quando eu estou ressentida, é porque eu idealizei. E perdoar significa que aquela pessoa me decepcionou, que ela fez algo que eu não contava, eu não esperava. E parece que se eu não perdoo, eu não consigo passar por cima disso. E perdoar é dizer, ok, somos falhos. Exato. Erramos. Vamos adiante. E quem pede o perdão? Nessa mesma, também está nessa mesma posição? É, também tem um processo dentro do si de reconhecer, sair de uma posição de culpar sempre os outros e reconhecer, não, isso foi minha falha, eu que falhei aqui. E lamentar isso. E poder dizer para o outro, lamento, me perdoa. Às vezes é muito difícil chegar nisso, também é um processo de chegar. Ressentimento é um forte gerador de doença. Quem não perdoa se deprime mais, tem mais raiva e, principalmente, tem mais estresse. Quem não perdoa. Bom, raiva, depressão e estresse são geradores de câncer e de infarto. Mais de 50% dos cancerosos ou estão ou já foram deprimidos. mais de 60% dos cardíacos, os infartados, ou estão ou já foram deprimidos. Raiva mata. Um dos componentes que nós já estudamos muito foi a questão da raiva na doença cardiovascular. A raiva seria o inverso do perdão. Certo. Eu fico com ressentimento interno e eu fico alimentando aquela raiva. Bom, hoje já se sabe que a doença coronária progride mais nos raivosos do que, por exemplo, no engolidor de sapo. O raivoso explosivo tem muito mais doença cardiovascular, doença coronária, farto, angina, do que o sujeito que... Então, essa coisa de dizer que extravasar também não é bem assim. Olha, e pelo contrário, muitas vezes, o sujeito embutir esses problemas e, vamos dizer assim, elaborar esses problemas é mais saudável do que simplesmente botar pra fora e agredir o outro com raiva. Então, isso é extremamente importante. O perdão é importante na vida das pessoas. Para perdoar os outros, ou melhor, pra gente se perdoar pelos erros, nós primeiro temos que perdoar os outros. Então, se eu prejudiquei alguém, eu tenho que, em primeiro lugar, corrigir meu erro e depois eu me perdoo. E não simplesmente assim, ah, foi um momento, esqueci. Nada disso. Nós temos que nos policiar nesse sentido. Eu quero continuar ainda falando com você sobre esse assunto, mas antes só queria recuperar uma coisa. O doutor Luquezzi falou a respeito dos profissionais da medicina, especialmente os médicos, como é que eles se colocam diante da espiritualidade. E os psicólogos e psicanalistas, os profissionais, como é que eles estão reagindo nesse momento? Eles também estão preocupados em integrar a espiritualidade espiritualidade no currículo das faculdades, a religiosidade, conhecer as diferentes práticas, porque também havia essa distância. Os pacientes são religiosos, só que parece que não podiam falar disso para os seus terapeutas. Isso aos poucos está mudando, porque os profissionais estão se abrindo que a religiosidade é uma dimensão constitutiva nossa. Nós somos religiosos desde sempre. As crianças de dois anos têm uma noção de Deus, independentemente de alguém ter falado para elas. Não importa. Elas têm. Elas começam a pensar de onde eu vim, para onde que eu vou, quem é que fez tudo isso. Então, é constitutiva nossa. E, felizmente, a psicologia está saindo daquele paradigma onde tudo isso era considerado como ilusão. E agora tem valor, é constitutivo, faz parte. Assim como a filosofia faz parte, assim como a criatividade, a música, a arte, nós temos religiosidade. Tá certo. Eu já vou querer mais saber sobre o evento, sobre os familiares, presença de todos, mas é daqui a pouquinho. Antes, a gente faz um breve intervalo e já voltamos falando sobre esse e outros assuntos aqui no programa. Voltamos com Cira Dania para apresentar o comentário de hoje que é sobre a importância da carga tributária para a prestação dos serviços públicos. É muito comum se ouvir dizer e se ouvir falar por aí que a carga tributária brasileira é muito elevada e muito alta. O que tem que levar em conta quando se mede carga tributária? Vejam que carga tributária é apenas o volume de arrecadação dividido pelo PIB, pelo produto interno bruto, ou seja, quanto da renda nacional se converte em tributos. A carga tributária brasileira, em torno de 36% do PIB, ela é semelhante a uma média de cargas tributárias dos países da OCDE. No entanto, quando a gente compara a carga tributária líquida e principalmente a carga tributária líquida per capita, o que quer dizer? O quanto se arrecada e o quanto o Estado tem disponibilidade de recursos a partir desta arrecadação para ser investido por cidadão do seu país, a gente percebe que a carga tributária brasileira não é das mais altas. Aliás, é uma das mais baixas. Enquanto o Brasil tem aproximadamente 1.500 dólares por cidadão para investir por ano por cidadão, países com carga tributária semelhante, como por exemplo a Alemanha, Canadá, tem mais de 6 mil dólares por cidadão. Isso revela, na verdade, uma capacidade de investimento do Estado brasileiro muito inferior à dos outros países que comparativamente têm cargas tributárias semelhantes. Basicamente por quê? Porque os PIBs são muito diferentes de um país para outro e a população também, então não há como se comparar cargas tributárias simplesmente dividindo a arrecadação por PIB de cada país e achar que cargas tributárias semelhantes deveriam ter o mesmo nível de serviços públicos. É óbvio que não. O que interessa efetivamente é a carga tributária líquida, ou seja, o que o Estado dispõe efetivamente para investir em cada cidadão do seu país. E nesse aspecto nós temos uma das cargas tributárias baixas comparativamente com outros países. Se compararmos com os países da OCDE é a mais baixa entre os países da OCDE. Outro aspecto extremamente interessante e relevante do ponto de vista de comparar cargas tributárias com outros países tem relação com o próprio serviço público. Por exemplo, o Brasil é um país que construiu ou constituiu através da Constituição de 88 um Estado social, ou seja, onde a educação e a saúde pública e a seguridade, inclusive a previdência, é universal a todos. E a gente não pode comparar esse tipo de carga tributária do Brasil com outros países residuais, ou seja, que não fornecem de forma universal todo esse volume de serviços públicos. Um professor de história que nos fins de semana trabalha como comerciante no Parque da Redenção para aumentar o orçamento. Pois, num bate-papo com ele, vemos a sua análise sobre o parque e os seus visitantes. Minha história é que o meu nome é Wagner, sou natural de Porto Alegre, eu me criei aqui no Parque Farroupilha, o meu alvará tem mais de 70 anos, foi da minha bisavó e sempre é bom estar aqui, porque a gente se depara com todo tipo de pessoas, com idoso, com pessoa indigente, com pessoas letradas e a gente aprende a lidar com o povo, a gente já passa a ter tato com as pessoas. e isso é muito bom, a gente aprender a conviver socialmente, o parque é um lugar que tem uma diversidade cultural muito grande, lugar de manifestações culturais e de manifestações muitas vezes artísticas, no Brick da Redenção. Então é muito bom estar aqui, a gente também tem uma maneira também de ganhar o sustento, de trabalhar dignamente. Eu sou professor de História também da Rede Pública Estadual. O pessoal sempre comenta que é bom vir na Redenção, comer uma pipoca, tomar um shima no chafariz, no Brick, a relação refrigerante. E hoje em dia o pessoal está mais na água, mais na água do que refrigerante. E é sempre bom, a Redenção é um lugar muito, muito, muito aconchegante. Muito aconchegante. Principalmente agora os sábados está com mais cara de Redenção como antigamente, porque os sábados vêm as famílias, as crianças. E geralmente nos domingos que tem algum evento, algum som muito alto, muitas vezes as manifestações, a gente se percebe que as famílias estão vindo mais no sábado. E nos domingos tem vindo mais grupos sociais, assim, que queiram expressar o seu pensamento, a sua cultura, a sua música, muitas vezes. É isso. Está dado o recado e agora nós continuamos a nossa entrevista, porque no programa de hoje estamos falando sobre espiritualidade e saúde com importantes profissionais. Nós estamos falando com o diretor médico do Hospital São Francisco, o doutor Fernando Luquez, cardiologista, e estamos falando, estamos recebendo aqui no programa a psicóloga Karen Vontrasek, ela é psicanalista e integrante do grupo de pesquisa e aconselhamento em psicologia pastoral da Faculdades Este de São Leopoldo. A questão da família, antes da gente falar do evento, esse evento que, perdão, onde a saúde e a espiritualidade se encontram, vamos falar um pouquinho das famílias, falamos dos médicos e nesse momento a presença das famílias, nesse momento que eu digo quando alguém está hospitalizado, que está passando por um momento delicado, como é que vocês agem com as famílias, doutor Luquez? Pois olha, sem dúvida a família é o mecanismo de proteção do paciente, então nós temos que preparar as famílias em primeiro lugar para darem apoio ao paciente. Normalmente existe quase que uma regra nisso, sabe? Quanto mais pobre, mais familiares envolvidos, quanto mais rico, menos gente por perto. É impressionante isso. Isso é uma regra na minha vida, eu tenho visto isso, olha, é raro uma família grande, bem constituída com um sujeito abonado. Aí ele vai com a mulher, um filho, o outro já não pode vir de Miami, o outro não sei o quê. Agora, quando a gente opera, e lá nós passamos todos os dias dizemos que 60% dos nossos pacientes são pacientes de SUS. Sim. E aí vem aquela turma toda, solidariedade, apoio, é uma coisa impressionante. Essa solidariedade faz diferença na recuperação do paciente. Então, nós sempre estimulamos muito, tem que estar todo mundo junto, vamos pegar junto. E eu, quando os casos piores, eu digo, bom, eu vou para a sala de cirurgia e vou fazer toda a minha arte, toda a minha ciência cuidando do paciente. E vocês vão lá para a capela do hospital e vão se concentrar e ajudar na outra ponta. E funciona muito bem. Funciona muito bem. Que lindo. Imagino. E a pessoa, quando procura um apoio também, eu acho que ela também, essa coisa, a carga da família também é importante no tratamento. Muito importante. E a questão do perdão é muito importante na família, porque na família nós somos nós mesmos. é ali que nós vamos mostrar os nossos lados difíceis, os espinhosos, nós vamos ofender quem nós nos amamos. Então, o perdão tem que começar a ser praticado em casa, para que não se crie, de novo, um ciclo vicioso de ressentimento, onde um vai jogar problemas e alfinetar o outro o resto da vida. E aí, para onde isso vai? Então, a questão do perdão na família, eu te aceito como você é, você não é aquela pessoa ideal com quem eu imaginei que eu estava casando. e é mais real, mais autêntico. Isso, aceitar que somos fracos, que temos defeitos e que temos que nos perdoar e nos ajudar a reconstruir. O exercício do perdão começa em casa. Começa em casa. Interessante. Exato, porque às vezes no ambiente de trabalho também não se tem, se pode trocar de emprego, se pode levar na vida, a família é aquela que se nasceu nela e se continua. Não tem como. Amigos, a gente escolhe, trabalho pode escolher, mas família é aquela. No começo do programa eu falei de um evento na sexta-feira, na quinta-feira, nesta quinta-feira, então dia 17 de setembro, ocorre aqui na Santa Casa. Às oito horas da manhã. A partir das oito da manhã. Da manhã, no Plaza São Rafael, no auditório grande, tem que chegar cedo, porque essas coisas costumam lotar. Então, começa de manhã, das oito às meia-dia e meia, um simpósio específico aberto ao público. Todo mundo está convidado. E esse simpósio tem uma característica. Ele está montado para mostrar todos os aspectos do perdão. Então, nós vamos começar falando sobre o perdão e os benefícios clínicos do perdão. Quer dizer, como é que, do ponto de vista médico, o perdão atua? Depois, perdão e ciência. Depois, dois convidados importantes que nós estamos trazendo. Um se chama Etieveria, Xavier Etieveria, que é um basco de Barcelona, que vai falar sobre ETA e FARC, perdoar ou não. E ele tem muita experiência exatamente na intermediação do perdão do ETA em Barcelona com as suas vítimas e as FARC da Colômbia com as suas vítimas. E tem um outro convidado que isso foi indicação da Karen, que a Karen tem que apresentar. Tá. O doutor Everett Bortington, que é professor na Universidade da Virgínia, 40 anos de experiência sobre perdão como psicólogo, a psicologia do perdão, as dificuldades do perdão, o falso perdão, como chegar a um perdão genuíno. E uma das coisas importantes que ele fala, o perdão é algo interno que começa dentro de mim, mas que se espraia para todas as relações. Sim. E ele vai estar trabalhando o que eu aprendi sobre perdão nesses 40 anos. Isso ele vai compartilhar conosco. E a plateia, pode, dos parentes, pacientes, pacientes que já tiveram e aberto ao público. Completamente aberto ao público. Um outro participante importante, a Disa Gonzaga, que vai falar sobre perdoar e agir. Sim. Porque ela teve aquele momento terrível da perda de um filho, era um outro menino que dirigia, e ela perde o filho e ela se dá conta que o filho dela não tinha consciência do que estava fazendo, nem outro menino que dirigia. Então, ela se dedicou a passar essa consciência para os jovens, nessa fundação Tiago Gonzaga. na situação dela, muitos outros pais têm esse tipo de vivência. Então, ela é um exemplo disso e a gente fez questão de ouvir o depoimento dela e pela atividade dela, perdoar e agir. E continua com o simpósio em São Leopoldo? Sim. Queria que tu falasse um pouquinho mais de São Leopoldo, então, agora. Todos os participantes que vêm para Porto Alegre vão a São Leopoldo? Não. Não, não. Lá, todo mundo que quer pode se inscrever, mas é mediante inscrições que estão abertas no site do simpósio do perdão. Não, eu digo dos convidados palestrantes. Sim, os convidados palestrantes todos vão atuar lá em São Leopoldo. Praticamente todos. Nós vamos ter um filme sobre uma pessoa que sobreviveu à Segunda Guerra e fala da relação dela com quem a torturou e como ela conseguiu superar. Abrimos assim na quinta noite com o comentário de uma psicóloga brasileira que vem de Lyon, da França, que vai trabalhar o tema perdoar para não me perder. Quer dizer, eu perdoo para continuar sendo gente. E para a sua própria saúde. E para a minha própria saúde. Isso. Para a minha integridade. E daí na sexta de manhã o Rabino vai falar sobre o perdão judaico e um teólogo nosso, o professor Daeste, vai falar sobre o perdão do ponto de vista do cristianismo. Temos um palestrante muito importante também que vai falar sobre perdão e saúde. Vamos ter vários seminários e oficinas, 20 temas de tarde, desde perdão na música popular brasileira, musicoterapia em ritmo de perdão. Vai até sábado. Até sábado ao meio-dia. O tema do perdão. Então, fica o convite nesta quinta-feira a partir das oito da manhã no Plazinha? No Plaz a São Rafael. No Centro de Eventos do Plaz. No Centro de Eventos e depois... Cheguem cedo. É a única recomendação. E nos dias seguintes, na quinta e nos dias seguintes, o Simpósio Internacional de Aconselhamento e Psicologia Pastoral da Faculdade Este, São Leopoldo. Muito obrigada pela presença de vocês, pela vinda. Foi muito bom conversar. E até uma próxima. Nós que agradecemos. Muito bom. E o Cidadania termina agora. Tchau para você. Até a próxima edição.